E aí pessoal, hoje eu vou estar postando algumas curiosidades na aviação. O tema de hoje escolhido foi o alfabeto fonético, né? Ele foi criado para facilitar a comunicação e é utilizado assim internacionalmente, tá? Por exemplo, em operações militares, policiais e principalmente na aviação, tá? Pois como vocês sabem, o piloto deve conversar frequentemente via rádio, com o controlador de voo ou comunicação em geral. Assim foi criado uma padronização internacional. E também fica feio, eu falo, ah, P de pato, E de escola, N de navio e por aí vai. E você vai em outro país, você também tem que utilizar outros exemplos. Então, para ver essa padronização, foi criado esse alfabeto fonético. Então, eu vou estar lendo cada letra e como se pronuncia. Deixei grifado a parte em que deve focar na hora de falar, tá? Então, vamos lá. Letra A é alfa, né? Você foca na parte alfa, tá? B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Eco. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. Índia. J. Juliet. K. Kilo. L. Lima. M. Mike. N. Novembro. O. Oscar. P. Papá. Q. Quebec. R. Romeo. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whiskey. X. X. Ray. Y. Yankee. Z. Z. Zulu. Pronto. Então. É bom vocês decorarem e saber prontamente como soletrar cada uma dessas letras. Porque é utilizado bastante na aviação. Então para quem pretende seguir carreira de piloto ou tem curiosidade nessa área. Eu recomendo vocês decorarem e saber de pronto como se pronuncia cada letra dessas. Então no próximo ponto eu vou estar mostrando alguns exemplos. Vamos lá. Exemplos de utilização. E um outro exemplo é. Torre Marte. Papa Tango. Alfa Mike Charlie. Ponto de espera. Pronto para posição e decolagem. E outro é. Papá Papá. Sierra Oscar November. Livre pouso. E o último exemplo é. Torre Campinas. Papa Tango. Golfe Alpha Yankee. No pátio de aviação geral. Solicita táxi e decolagem. Destino Marte. Visual. Esse último exemplo eu. Eu peguei de um professor que. Que sempre utilizava esse prefixo. Para ficar tirando os alunos. Então. Foi bem. Foi bem engraçado. Vamos lá. É. Assim que termina o vídeo. Comente se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Então já pratique. Golfe. Oscar. Sierra. Tango. Eco. India. Inscreva-se no canal. E. Valeu. Victor Alfa Lima Eco Uniform Sierra. Falou. Falouz. Tango. 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 Tango.